Você não vai acreditar no carro que está te esperando aqui no showroom da Peugeot Prestige. É um carro diferente. Por quê? Porque ele está equipado. Então você não vai precisar instalar isso no filme, você não vai precisar pintar ou comprar outra roda de liga elétrica. O carro está 10, 10 mesmo. Dá uma olhada. Esse aqui é um 307. Qual é o modelo dele? É um 307 2.0, Giovanna. É o quarto modelo que eu equipo essa semana. O carro está saindo, está vendendo como o vento. Vale a pena vir conferir. A emoção está aqui nessa máquina. 2.0, automático, banco em couro, roda grafitada, isofilme. Teto solar. Teto solar, isso mesmo. Que legal. Ar-condicionado digital, freios ABS, já vem com aerofone. Gente, R$58,900 você leva essa máquina. Essa unidade. Essa unidade. Já é o quarto carro equipado e o quarto carro que está saindo. Só estou fazendo porque está vendendo, gente. Venha para cá, o melhor negócio está aqui. Não tem mais o que falar. O endereço aqui na Avenida das Torres. R$17,19. A única loja em São José dos Pinhais. Nosso telefone é 3523-7800. Venha conferir, gente. Peugeot Prestige, venha. Obrigado. Obrigado.